Olá, estou de volta com uma receita agora para quem tem axilas e virilhas escuras. Você que precisa de clarear as axilas e virilhas, é uma receitinha fácil, simples de fazer e que com poucos dias você vai ver elas começarem a clarear, ok? Você vai usar uma colher de sopa de bicarbonato em pó e vai usar também uma colher de água oxigenada de 10. Uma colher de sopa e vai colocar um limão. Você fazendo isso durante sete dias, todos os dias, uma a duas vezes ao dia. Você vai fazer isso aqui, é tipo um creme. Você vai guardar em um potinho, vai colocar dentro da geladeira e todo dia passa aí de manhã e à tarde. Durante sete dias você já vai ver a diferença e vai começar a clarear as axilas e as virilhas, ok? Mistura, vai ficar um creme. Coloca esse creme dentro de um potinho dentro da geladeira e passa tanto na virilha como nas axilas. Vai pegar um algodão, vai colocar, untando o algodão com essa pastinha, um cremezinho que fica e vai passar na virilha e debaixo das axilas. E vai deixar secar, não tira não, deixa secar pelo menos uma hora. Se depois de uma hora, duas horas você quiser lavar e tirar, você pode tirar. Depois que secar o cheiro não vai ficar mais forte. Então se você quiser tirar, você pode tirar. Se você não quiser tirar, você pode deixar aí duas horas porque depois de duas horas o cheiro vai ficar fraco. Ok? Então o único cheiro é o do limão, tá? Então se você fizer isso duas vezes por dia, você vai ver as suas axilas ficarem branquinhas e as virilhas também ficarem branquinhas. Muito bom, fácil de fazer, simples, barato, tá bom? Com sete dias você já vai ver a diferença. Agora se a sua for muito escura, você continua passando mais um dia até ficar no ponto que você quer que fique a cor. Pode ser no joelho, pode ser na virilha, pode ser no tornozelo, pode ser no cotovelo, não tem problema. Aonde você quiser passar, vai clarear. Qualquer dúvida, é só você me perguntar no comentário abaixo que eu vou estar te respondendo, ok? Fica com Deus! Beijos! Tchau, tchau!